Esse domingo é um dia que eu lembro muito bem É o dia daquele homem que o seu filho quer bem Do pai não pode esquecer, só sendo pai pra saber O valor que um pai tem Quase todo filho lembra quando era garotinho Papai botava no colo, aí lhe dava carinho Do pai não pode ter queixa, o pai quando é pai não deixa Seu filho sofrer sozinho Papai sempre tá pertinho, é por isso que eu digo Papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo Um pai é eternamente um espelho como gente Além de pai é amigo Ei, o filho vai caminhando numa estrada com seu pai Ele vai com um amigo que com certeza não trai Se o filho erra um passo, o pai pega no seu braço Mas o seu filho não cai Ei, os seus conselhos eu escuto, suas lições eu aprendo Papai que já fez por mim e continua fazendo Me deu carinho sobrando Se eu vivo ele pagando, ainda morro lhe devendo Ei, quem seu papai vivo tem Sente um amor profundo Pai do céu é pai primeiro Pai da terra é pai segundo Um poeta com coragem Dedique essas mensagens A todos papai do mundo Valeu, velho, Zezinho? Levanta aí o dedo, vai Valeu? Valeu, valeu Gostou da música? Gostou do verso? Gostou? Faça assim, vai Aí, beleza Então, bye, bye